Fenômeno dia 21 de dezembro de 2020, chamado a Estrela de Belém, será visto no mundo inteiro. Este é um sinal divino, nada é coincidência. Exatamente, segundo a comunidade científica, um fenômeno raríssimo acontecerá no dia 21 de dezembro deste ano de 2020. Os planetas Júpiter e Saturno ficarão alinhados neste mês de dezembro. Popularmente, e até por parte do meio científico, muitos designam este fato cósmico de Estrela de Belém, pois ficará visível para o mundo inteiro. E este fenômeno cósmico já não ocorria há cerca de 800 anos. Segundo informações e registros astronômicos, a última vez que ele ocorreu foi em 4 de março de 1226. Júpiter e Saturno vão encurtar as distâncias entre si e darão a sensação de um planeta duplo. O fenômeno poderá ser avistado no céu ainda antes do Natal. Como citado, é conhecido como Estrela de Belém. O alinhamento dos dois astros criará a ilusão de um planeta duplo, num ponto de luz muito radiante. Repetindo, já não acontecia há oito séculos, mas será visível na quarta semana de dezembro, adiantou também a NASA. Júpiter e Saturno são os dois maiores planetas do nosso Sistema Solar, por isso que o evento é considerado uma grande conjunção. O alinhamento entre esses dois corpos celestes é um fato de alta magnitude, porque desta vez é esperado o maior de todos neste mês de dezembro de 2020. A projeção dos especialistas é que os dois planetas estarão no dia 21 de dezembro, a uma distância menor do que o diâmetro de uma lua cheia. A NASA explicou que a visão mais clara deste fenômeno astronômico acontecerá cerca de 45 minutos depois do pôr do Sol, sobretudo no dia 21 de dezembro. A NASA também confirmou que a estrela de Belém será visível em qualquer lugar da Terra, durante uma hora após o pôr do Sol, primeiramente no hemisfério norte, e também durante toda a quarta semana de dezembro no mundo todo. Observação. Se levarmos em conta os estudos escatológicos, sobretudo das profecias de Nossa Senhora, mais o acontecimento deste evento, justamente dentro das fases temporais que estamos acompanhando aqui no canal, em especial o vídeo dos 45 dias e o vídeo de novembro e dezembro, concluímos que é, para os que têm fé e acreditam nos chamamentos de Maria Santíssima, mais um sinal de que o céu está falando. Deus está enviando sinais cada vez mais nítidos, apontando para o mais importante e vital em nossa vida, que é Ele mesmo. Seus mandamentos, a vivência das mensagens de conversão da Virgem, o arrependimento, a oração, o jejum, enfim, procurar uma vida sacramental. Num ano difícil e conturbado, o Altíssimo nos faz olhar para o céu, na quarta semana do seu encerramento. Para contemplar um fenômeno que é conhecido como Estrela de Belém. Pense sobre isso. Olhos para o céu e terço na mão. Especialmente em Medjugorje, Nossa Senhora já repetiu diversas vezes, desde o começo de suas aparições, que seriam as mais longas, intensas e últimas vindas da história. A vidente Mirena Soudo certa vez explicou que estas aparições em Medjugorje preparam o retorno de Cristo. Existe um vídeo aqui no canal sobre este tema. Mas agora, neste derradeiro mês, deste ano de 2020, é preciso olhar este fenômeno de raríssimo alinhamento planetário como um sinal de esperança. Numa dimensão de fé, não se trata somente de um fenômeno raro, mas profeticamente e providencialmente falando, é uma espécie de sinal divino. Porque Deus também se comunica através de fatos científicos inusitados, existentes na natureza. Mesmo em meio a todas as situações dificultosas, incluindo este problema sanitário mundial, vamos olhar para o Santo Presépio de 2020, renovar nossas esperanças e valorizarmos tudo o que representa a Sagrada Família e o nascimento do Senhor, que veio para nos salvar. Valorizar a presença de Nossa Mãe Santíssima, que assegurou em muitas mensagens, que permanecerá conosco em todas as fases que virão. Assim como foi junto ao seu divino Filho no Presépio e depois até o caminho do Calvário, nunca o abandonando. Assim ela faz conosco e deseja caminhar em nosso dia a dia, nos levando pela mão, sempre num esforço materno de nos unir ao seu divino Filho. Por fim, em resumo, para finalizar a parte científica sobre este fenômeno planetário, os especialistas disseram que a próxima grande conjunção com esta configuração não acontecerá antes de 15 de março de 2080. Obviamente que o futuro só Deus sabe, mas penso muito particularmente, e você pode deixar suas impressões nos comentários deste vídeo, mas na minha ótica analítica, de acordo com todo esse script da linha cronológica profética predita por Nossa Senhora nas suas principais aparições mundiais ao longo da história, bem antes desta data prevista pela ciência, 2080. Tudo que a Santíssima Virgem veio nos predizer, baseado nas Sagradas Escrituras, já terá se cumprido. No meu discernimento, profeticamente falando, já estaremos vivendo com aquele que tudo criou, o Todo-Poderoso, juntamente com Nossa Senhora, os santos e santas, as cortes celestiais, num mundo renovado pela graça divina, vivendo o tão esperado novos céus e nova terra. Inscreva-se neste canal, deixe seu like, comente, ative as notificações e compartilhe mais este importante vídeo. Abraços, paz e bem e sigamos unidos.